Oxente, que enfermeira diferente, é o nome do meu livretinho e que vem algumas estrofes sobre a minha vida. Você quer saber um pouco da minha vida? Eu sou filha de João Caboclo Piauiense, eu sou filha de Anália, uma guerreira possense, já comi carne de bode, palpite não me convence. Minha vida é corralinda, minha trajetória também. Bem, fiz plano para trabalhar no meu cuidar, arte tem, a minha gente do cuidado sempre desejei o bem. Viu saber no outro nível, dentro da complexidade, cursei mestrado, oxente, o tema foi criatividade, concluí o doutoramento, meu pé na enfermagem. Ai, eu sou a Ana Silva, poetisa do cuidar. Olá, minha vida tem boniteza, relato aqui, experiência, carreira com arte, poesia, superando dor e sofrência. Conto agora pra você, para dor, uso, resiliência. Oxente, que enfermeira diferente, eu nasci uma poetisa do cuidar, aniversário.